Música O Estatuto da Pessoa com Doença Crônica e Rara foi lançado pelo governador e pelo autor da lei, deputado Munir Neto, em um evento com pacientes e familiares com este tipo de doença. O Estado do Rio é o primeiro no país a ter um estatuto dedicado aos raros. Na cerimônia, também foi assinado pelo governador Cláudio Castro a regulamentação da Lei da Cota de Teleestadual, que determina uma quantidade mínima de exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema. Um conjunto de leis que consolidam direitos das pessoas com doenças raras, além dos deveres do Estado e da iniciativa privada. O Estatuto das Pessoas com Doenças Raras torna visível demandas que são realidade na vida dos raros. Além do acesso a tratamentos e medicações, o Estatuto garante terapias complementares para todos os raros e familiares, gratuidade no transporte intermunicipal e prioridade na matrícula escolar. Para nós familiares, assim, hoje acaba-se uma angústia incessante, né, que era muita luta para a gente procurar tratamentos, procurar os direitos na educação, né, no qual as pessoas com doenças raras ainda, né, muito discriminado pela falta de conhecimento que nos chega. Então as pessoas ficam, né, é que assustada, não sabe lidar e com esse Estatuto, com certeza, vai estar aí proporcionando bastante qualidade de vida. O governador Cláudio Castro e o deputado Munir Neto, que é autor da lei que criou o Estatuto e coordena a Frente Parlamentar de Doenças Raras na Alerja, destacaram como o documento vai poder ajudar pacientes raros. A estimativa é que um milhão de pessoas no Estado do Rio convivam com alguma das mais de 7 mil enfermidades consideradas raras. O primeiro Estado do Brasil que regulamenta esse Estatuto é fundamental para que a gente possa dar esse pontapé na evolução de direitos, evolução de obrigações do Estado, para poder dar uma vida digna para essas pessoas. Então a gente fica feliz da lei de ter regulamentado isso e a gente ter a oportunidade de juntos estar aqui dando esse grande pontapé inicial. Em torno de um milhão de pessoas no Estado do Rio de Janeiro tem doenças raras e 30% quando nascem vão a óbito até os 5 anos por falta de diagnóstico. Então a gente tem que trabalhar muito a sensibilidade, até das mães mesmo, de fazer o teste do pezinho, porque isso é muito importante. O diagnóstico precoce salva vidas. Então isso que a gente precisa fazer é divulgar, é trabalhar, dar informações para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, para começar o tratamento o mais rápido possível e a pessoa vai ter uma vida com dignidade, com cidadania, uma vida melhor. Também foi assinada pelo governador a regulamentação da Lei da Cota de Tela Estadual, que prevê uma ocupação mínima de filmes brasileiros nas salas de cinema do Estado. Para os representantes do audiovisual, valorizar o setor é também valorizar outros setores do Estado, como turismo, transporte e tecnologia. Ao longo dos últimos 20 anos, a indústria do cinema e do audiovisual no Brasil tem crescido muito. E o Rio de Janeiro tem esse DNA criativo, nessa vocação criativa, chegando aí em torno de 5% do PIB do Rio de Janeiro, é um PIB criativo. Então a gente entende que a volta da Cota de Tela de Cinema e essa regulamentação, ela tende a potencializar esse PIB criativo, gerando emprego, gerando renda e possibilidade de variedade e diversidade de conteúdo nas salas de cinema. De acordo com a lei, os cinemas localizados no Estado passam a ser obrigados a exibir filmes brasileiros de produção independente. A lei também é de autoria do deputado Munir Neto. Isso vai gerar mais emprego, vai ter a garantia que os filmes nacionais vão estar no mercado. Isso foi muito importante e mais uma vez o Rio de Janeiro sai na frente, né? É o único Estado do Brasil também que tem o projeto de Cota em Tela sendo aprovado, sancionado e sendo executado. A gente tem a oportunidade de levar o Rio de Janeiro para o mundo inteiro através do audiovisual nacional e esse incentivo é fundamental para que a gente consiga efetivar isso e mais uma vez a Assembleia Legislativa vem com um projeto excelente para que a gente possa transformar isso numa lei em obrigações tanto do governo quanto dos empreendedores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto